Está chegando a hora de receber o 13º salário, que bom né? E você já pensou no que vai fazer? Acertar as contas pendentes ou aproveitar para garantir as compras de Natal? E agora o melhor caminho que você vai descobrir é na reportagem da Paula Viana. Mais de 80 milhões de brasileiros vão receber o tão esperado 13º. Dinheiro que vem em boa hora e já tem até destino certo. Vou gastar no comércio. Tudo? Uma parte, uma parte eu vou guardar. Vou pagar umas contas aí, comprar alguma coisinha para o final de ano, para casa. Pagar as contas. Será que vai sobrar para poder fazer uma comprinha? Sobra. Sobra, a gente dá uma esticada né? Pensando nessas compras o comerciante aproveita a época. Vale até personagem de desenho para atrair o cliente. Segundo o sindicato do comércio varejista da região, o crescimento das vendas pode alcançar os 6,5%. Isso quer dizer que o lucro vai dobrar em relação ao ano passado. Estamos apostando bem esse ano aí, para ter uma venda muito boa. Tem direito a gratificação todo trabalhador com carteira assinada. Aposentados e pensionistas do INSS também recebem o décimo terceiro. Normalmente ele é pago em duas parcelas, no dia 30 de novembro e no dia 20 de dezembro. Eu vou comprar as coisas que eu vou trocar de casa, sabe? Vou comprar as coisas novas para casa. Bom, diante disso, você já decidiu o que vai fazer? Se ainda não, nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Leandro Maia, que está ao lado de um consultor financeiro. Leandro, afinal de contas, qual é o melhor caminho mesmo? É pagar as contas, sair do vermelho ou deixar um pouquinho e usar agora nas festas de fim de ano? Leandro, boa noite. E mais, o que você vai fazer com o seu? Olha só, Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Podemos dizer que existem dois caminhos. Para quem tem dívida, provavelmente esse dinheiro já está comprometido, mas para quem já planejou bem o ano, esse dinheiro pode, nesse caso, na verdade, sim, na verdade, para quem planejou bem o ano, esse dinheiro virá limpo e, neste caso, cabe, sim, um investimento. Mas quem vai dar todas as orientações sobre esse assunto é o especialista em finanças, Marcelo Rocha, que está aqui comigo. Qual a melhor forma de investir o dinheiro ou utilizar o décimo terceiro salário? Boa noite. Boa noite. Para quem tem dívidas, principalmente com cartão de crédito ou cheque especial, a melhor coisa é quitar as dívidas. Agora, para quem tem dinheiro sobrando, fazer uma aplicação conservadora, no caso, uma poupança, por exemplo. No caso, então, qual a melhor forma de investir esse dinheiro? Para você investir, se você não tem dívida, você pode pegar esse dinheirinho que entra, ele entra limpo, você divide ele por três, um terço para as despesas de final de ano, um terço para as despesas de início de ano e um terço você aplica. Com isso, você consegue tranquilidade no seu final de ano. E no caso da pessoa que está com as contas apertadas, o que ela deve fazer? O que ela deve pagar primeiro? O que ela deve priorizar? Quem tem dívida, principalmente cartão de crédito ou cheque especial, deve quitar essas dívidas. Se o dinheiro do 13º não der para quitar essas dívidas, faça o empréstimo pessoal, quite essas dívidas e planeje o uso desse dinheiro que está entrando agora e tanto a renda que também entra no mês a mês para o próximo ano. Com certeza, você vai conseguir chegar no final do próximo ano de 2014 com uma situação bem mais saudável. Tá certo. Então, muito obrigado pelas informações. E, Thaís, como você havia me perguntado, eu vou investir o 13º salário. E você, Thaís? Pretendo fazer o mesmo também, viu, Leandro? Mas, olha, como eu ando um pouco no vermelho, eu vou tentar acertar minhas contas. Obrigada e bom investimento, viu?